oi pessoal vou começar o vídeo de hoje mostrando essa lindeza de suculenta eu vou deixar aqui no card quando chegou essas lindezas aqui em casa para quem não viu o vídeo tá bom olha que linda que ela está hoje então hoje eu quero mostrar como elas estão bem de pertinho vocês assistam o primeiro vídeo aí quando ela chegar aqui casa hoje elas estão assim mesmo lugar que eu plantei elas estão ainda estão desenvolvendo muito bem essa aqui ainda está pequena mas crescendo essa aqui tá cor linda maravilhosa olha que cor linda tá chuvinha aqui acabou de molhar essa aqui o nome dela é lola ela ainda está pequena essas duas lindas essa aqui tem a cor maravilhosa né gente olha que linda e essa aqui aquela berruguenta que o nome dela também está aqui atrás não achei o nome dela aqui tá aqui o nome dela papageno papageno esse é o nome que veio ai que veria papageno essa aqui essa aqui é o nome dessa berruguenta aqui que é linda maravilhosa olha eu acho que ela fica uma coloração diferente também no sol mas até agora ainda não mudou não e olha essa aqui gente eu coloquei muito junto ela tá bem cheia aqui eu estava pensando em trocar trocar de vaso colocar no vaso separado né mas só que ela que tá em no alto no muro ela tá mais segura por causa do meu cachorro torne que ele fuça todo o vaso então fiquei com medo de botar pro chão e é e ele estragar e olha que linda que tá a florzinha dessa daqui todas as florzinhas das suculentas equeverias são assim né são parecidas ela tem um botãozinho ela tem um botãozinho essa aqui tá cor linda olha que linda que coloração que ela tá um repolhado muito linda essa aqui então já faz uns alguns meses que eu que elas chegaram né tá aqui em cima eu caio quando elas chegaram eu mostrei e e hoje eu quero fazer então o replante dessa aqui gente como ela encheu de galhinhos então eu vou cortar esses galhinhos que tá nela eu esperar pra ela crescer mais mas dá pra fazer muda assim não vou deixar mais não porque eu tô achando que até essas folhas vão secarem essas grandes aqui ó eu não sei ela tá tão grande ela tava bem cheinha quando ela chegou e essa aqui eu sei pouco sobre ela mas eu tô pensando em fazer mudinhas nova dela dessas folhinhas aqui desses talinho que nasceram são bastante e pelo jeito não é flor que vai dar ó esses galhinhos aqui então eu vou tirar esses galhinhos aqui eu vou cortar e fazer uma nova plantação no outro vaso essa aqui tá muito linda também ó eu vou ver se eu encontro o nome dessa daqui olha eu encontrei aqui enterrado eu não sei se é esse nome gente tá eu não tenho certeza se é essa daqui ou é essa tá esse nome lá no vídeo que eu mostrei quando elas chegaram tá a identificação delas que eu mostrei porque aqui eu não tenho certeza porque tava aqui ó no meio eu não sei se é essa ou aquela ali tá sei que ela tá linda linda flor essa daqui é elas tão bem juntas mas essa que é lindeza elas caram assim juntas né e eu ia deixar assim mas eu também quero fazer nova muda dessa aqui então eu vou tirar pelo menos os dois três galhinhos essa aqui e fazer mudinha no outro vaso pra elas crescerem reproduzirem de repente até presentear alguém e eu vou tentar fazer mudinha da folha tá se der certo que ela nascer da folhinha que eu acredito que vai nascer da folha essa daqui tá aí eu venho mostrar pra vocês se ela dá mudinha dessa mesma então gente ó eu cortei ó três três partes ó três hastes dessa aqui ó como já tá grande aí eu vou mostrar o que que eu vou fazer olha aqui que eu vou fazer tem essa botina aqui que era bota mesmo né que eu já mostrei aqui no canal que eu também vou deixar o card aqui em cima dessa botina duas botinas que eu aproveitei lá do meu serviço que ela tava rachada que a gente pode aproveitar também pra plantar então eu plantei essa folhagem aqui só que ela não dá flor tem uma que ela dá florzinha mas essa aqui não dá mas mesmo assim ela tá bonita aqui então como tem um espacinho aqui eu vou plantar aqui junto esses galhinhos mas antes eu vou destacar umas folhinhas e deixar ali em cima da terra pra ver se ela brota também tá mas eu tenho quase certeza que ela vai brotar então eu vou enterrar assim os galhinhos aqui e vou esperar ela nascer aqui junto tá e vocês vão acompanhando a cada vídeo que eu vou mostrando bom então já plantei uma ela tem um talo bem comprido aí eu vou enterrar bem não vou cortar esse talo não vou enterrar bem apertar bem aqui pra ela fixar bem aqui nessa terra essa daqui eu vou tirar essas folhinhas essa aqui eu vou cortar esse talo mais assim na vertical e vou enterrar aqui vou acrescentar mais um pouquinho de terra aqui tá com pouca terra colocar mais um pouquinho de terra adubada fica assim um arranjo bonito né agora esperar essas plantinhas aqui crescerem vou deixar uma folhinha aqui que eu acredito que vai nascer essas outras aqui eu vou fazer eu vou plantar aqui nesse vasinho vou encher de terra molhar um pouquinho e vou só deixar aqui em cima pra fazer novas mudinhas dessas folhinhas aqui assim que elas nascerem eu venho mostrar pra vocês e dizer o tempo que ela nasceu e eu posto também lá no instagram tá bom vamos fazer novas mudinhas só colocar assim em cima e vamos ver o tempo que ela vai nascer essa aqui eu vou deixar na sombra e esperar o tempo que ela vai nascer e assim já ficou o novo arranjo aqui na nova botina nova não já faz tempo que eu fiz essa botina mas a botina ganhou uma nova integrante aqui a nova suculenta aquela que chegou lá do brilho do sol lá no Paraná eu mostrei aqui pra vocês então pessoal gostaram fica legal né e assim a gente começa a fazer novas mudinhas da suculenta pessoal eu quero aproveitar nesse vídeo mostrar pra vocês essa plantinha aqui ó que ela é uma suculenta também só que agora eu não me recordo o nome dela vocês devem ter ela pra ali só que eu não sabia que ela dava flor um dia eu vi a foto no facebook da Sandra Brito mostrando essa suculenta aqui que dava flor eu até comentei que bom saber que a minha vai dar flor também só que ela demorou tanto pra dar flor olha a florzinha dela que ela dá e ela é pendente fica a coisa mais linda no vaso olha só esse vaso aqui tem uma mistura né de algumas suculentas e um copo de leite junto esse é um copo de leite um pé de copo de leite ele é branquinho e algumas suculentas que eu fiz há poucos tempos mudinhas aqui olha que lindeza se vocês tem essa plantinha e não sabe que dá flor é assim a florzinha dela ó então é isso aí pessoal muito obrigado por assistir o vídeo até agora e até o próximo vídeo